Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível E eu quero ver matar ele E eu quero ver matar ele Agora, agora Uou, 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 uou Mano, mano, mano Mano, você sabe que cê é o terrorzinho Sabe, mas é difícil ganhar de mim Porque você tá ligado que é fácil eu causar o seu fim Porque você fala que é terrorzinho Mas você sempre e nunca encaixa Você é o terrorzinho, mas tá ligado Sua zima é mó palhaçada, como assim? Não dá pra entender, mano, você tá ligado Que você é sequela, você é filme de terror Eu sou comédia e tem monstros na sua janela Você não entende, meu fruta Então calma, meu parceiro, cê tá ligado O bagulho é louco e nessa fita você mesmo Durante o instrumental, você vai passar mal, tá ligado O bagulho é um rapido universal E olha o que fica É isso mesmo, é invocação Sabe que eu não fico na janela, não Porque eu faço só de improvisação Você é janela, fica de vizinho Aumentativo é vizinho, aumentativo é sua visão Ei, sabe que agora eu vou chegando Esse é o flowzinho do Jafari Essa sou a linguagem do Gaspar E agora, mano, eu vou chegando de um tchete Sabe que agora eu mostro no freestyle Você vem falar que eu sou o T.O. Você também é o T.O. Só que você é um monstro do Hopiari Essa você é a linguagem do Jafari Sabe que eu disparo Você quer o Hopi Rari Eu tenho o Hip Hopi Rari Ei, essa é a linguagem do Jafari Chegando dessa fita E, mano, eu vou chegando de um jeito Sabe que agora eu vou matar a cista Porque ela falou que vai me intimidar na batalha Só que ninguém me intimida Ela é patisse Até porque você vai mentir Vai... Foda-se eu ganhei pro Jafari 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 Aê, família Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas da cista ali faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas de Jori faz muito barulho Uou Jori 1 a 0, certo? Aê, família Vem geral com a bota aí, ó Uou Geral tá rendido Geral tá rendido Levanta a mão pro Otto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro Otto Que esse beat é de bandido Na moral, água viva de espanta tubarão Te mato nessa rima de improvisação Você falou que vai me intimidar, porque é padife Só se for com a testa oleosa que dá pra fritar um bife Não arruma nada, infelizmente hoje na batalha Minha rima é uma pedrada Não queria te zoar, mas você tá com a cara vermelha Se sua testa suar, você fica sem sobrancelha E quem se foda, sabe o que eu só tô gastando Porque você começou me gastando, agora você que não tá aguentando Até porque sabe que eu ia chegando de um jeito e agora você que perdeu E, mano, eu vou zoar se tá amnésia que tem mais bigode que eu Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ah, 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 ah É que cê não entende que se foda até o mister É que as precadilhas, porra, eu sou o griter E como é a fita que você não entende? Mas tá suave, mano, nessa fita surpreende Mas tá suave, te mato, sem dó Tira o boné e mostra sua testa de outdoor Você sabe que é pouco trago? Vai sobrar no cu, terrozinho Eu te mato, eu nem falei nada e já causei o teu cu Terceiro! 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 Eu tirava o boné, eu tirava o boné e montava pra ela. Aê! Yorizinho, começa, assusta ali esse bote. Não, não, não. Ninguém tá falando de outro saco, não. Ó. Tá gastando muito bicho. É, tá gastando, né, mano? Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Aê! Só pra quem tem flow! Só pra quem tem flow! Só pra quem tem flow! Geral, quero ver matar esse! Quero ver matar esse! Quero ver matar esse! Ei, 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 ei! Só pra quem tem flow, sabe que eu sou um insano. Quem tem flow tá gritando também grita. Quem tem essa grande, um, dois, três, testando. E aí, sabe que agora você vem de um jeito? Pode ir passei, brincadeira, mano. Cê só desce nessa testa parecendo a cantareira. Mas cê sabe, nóis destaca. Tira aí que essa testa é de amolar uma faca mais suave. Meu parcero, cê tá ligado que esse é o proceder. Ele tem testa e cabeça grande pra caralho. Ele usa lupa, GG. Vou colocar lupa, vou ficar da hora. Sabe, eu vou rimar desse jeito. Com a lupa você tá feia. Tirando a lupa, porra feia, do mesmo jeito. Que Deus! Sabe que agora você que não procura. Não procura o rap. Procura uma cura. Caralho! Caralho! Tá ligado? Nessa fita. Se está, chegou. Então avisa. Quando você tá ligado, meu mano. Que nessa fita, mano, simpatiza. Mas é suave, meu mano. Sabe que eu te matei é tristeza. E eu não tô sabendo. Eu não tava chapando. Não sabia que batalha era concurso de beleza. Sabe que agora eu vou chegando e você pede ajuda. Tá me zoando os dois áudios. O terceiro round, qual que é a fita? MC muda. Só que agora, mano, eu vou chegando de um jeito. Porque aqui eu não sou baba-ovo. Coloca os nomes, eles é nada. Eu tirei. Porra, tá feia de novo? Você fala pra caralho, mas não fala nada. Sabe, bagulho, vagabundo, você desaba. Nessa fita, sabe, meu mano, que você vai ficar puto. Sabe por que, vagabundo? Nessa fita, eu não me iludo. Suave, mano, nós é gastação. Mas eu sei hora certa de mostrar meu conteúdo. Sabe, toma, mostra o seu conteúdo. Sabe que agora que eu não paro. Bafo do caralho, seu bafo tá saindo veneno. Não sei a diferença de você, Orotimaro. Ei! Pode pá. Porque você é Orotimaro. Fala tanto mal dos outros que a cobra vai soltar. Desar ligado, te dou um conselho. Um dia o Iori foi soltar um bafo no espelho. Mas eu vou contar uma história que foi assim. Que você se perdeu, ele soltou o bafo no espelho. O bafo botou e ele morreu. Ae, família. Vocês ouviram a zima terceiro. Volta pra um só e é isso. Ae! Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Quem gostou das rimas da Sistali faz muito barulho. Já vou na mão. Levanta uma mão e segura pro Iori, família. Agora vou visual. Ae! Pode abaixar. Levanta uma mão e segura pra Sistali, família. Já era. Terrozinho. 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 Próxima fase, terrozinho.